Então é o seguinte, bastante luz na galera, Walter É o nosso momento agora Lançamento, exclusividade no Baile da Santinha Salvador, por gentileza, por favor, como sempre Mantenha as duas mãos em cima, por favor, monta as mãos pra cima Estamos ao vivo pra todo o Brasil Estamos registrando esse momento que vai sair um clipe daqui oficial E eu preciso que vocês bohem as mãos em cima Bota as mãos pra cima, bota as mãos pra cima Isso, balança pro lado e pro outro aqui, aqui, aqui Balança pro lado e pro outro Balança pro lado e pro outro Só se balançar, só se balançar Tira o fio do pé Bota o bolo pra balançar Tiga aí, tiga aí Eu boto o bolo pra balançar No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, a babó e as crianças Todo mundo tá metendo dançar Olha o que aconteceu Pavela venceu Quem desacreditou do suído e do povo Quem é a fé? No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, a babó e as crianças Todo mundo tá metendo dançar Olha o que aconteceu A favela venceu Quem desacreditou do suído e do povo Tira, tira, tira Vou pedir Vou pedir pra quebrar Tira, tira, tira Vou pedir pra quebrar O gigante, o catarão e o coro vai comer Tira, tira, tira Tira, tira, tira Bota o corpo pra balança Quem é a fé? Vem 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 Volta o povo pra balança Vem Vem Grua Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Bora aqui, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora Vai, bora, bora Ha, ha, ha Ô seu caro do povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A titia, a babó e as crianças Ver todo mundo tá me atendendo o danço Olha o que aconteceu, favela venceu Quem desacreditou do swing do poço Olha o que aconteceu, a favela venceu Quem desacreditou do swing do poço Vou pedir pra quebra, vou pedir Vou pedir pra mexer, quero ver, quero ver Vou pedir pra quebra, vou pedir pra mexer Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bota o povo pra balançar 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 E por que nada é exigente É carnaval, é verão Tudo nosso de novo A gente é isso Porque aquilo todo mundo é, tá ligado? É sobre isso! Boa noite, salvandão, bom dia com Jesus! Sem Jesus nada acontece, né, compadre? Sem Jesus nem tente Gente, muito feliz de estar aqui Muito feliz de estar com você Toda a família da Ossantana, tamo junto Você é de casa Caralho, tá uma maior, tá uma maior Vamos fazer mais uma vez essa aqui? Vai! Pra ensinar a galera? Bora, bora Por favor Vocês perceberam como é que é o início, né? Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Por favor Isso, recebe seu navio Os nossos convidados Como sempre, Salvador Com o canário não vai ser diferente Balança pro lado Pro outro E vem no clima assim, ó Geral, geral Balança pro lado e pro outro 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 É só se balançar Tira o pé Sai do chão Sai do chão Sai do chão Bota o bobo pra balançar Vai! Parou, parou, parou Nos empolgamos, calma Não, você tá ligado? Se deixar aqui na embolgação Ela vai fazer um bobo pra você Dá o tom Balança pro lado e pro outro 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 Bota o lado e pro outro É só se balançar Tira o pé Sai do chão Sai do chão Sai Sai Sai, sai, bota o povo pra balançar Vai, vai, bota o povo pra balançar Vai, vai, bota o povo pra balançar Vai, vai, vai Pode ser, pode ser No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança Ai, titia, boboia, as crianças Todo mundo tá metendo dança Olha o que aconteceu Favela venceu Quem desacredita no swing do pão Esse ano você tem que dançar No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança Ai, titia, boboia, as crianças Todo mundo tá metendo dança Olha o que aconteceu Favela venceu Quem desacredita no swing do pão Sai, sai, sai Vou pedir Vou pedir pra que eu dava Vou pedir Vou pedir pra mexer Quero ver balançar O jiquetinho, o canário, o couro vai comer Vou pedir Vou pedir pra eu dava Vou pedir Vou pedir pra eu dava Vou pedir Quero ver balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai Sai Bota o povo pra balançar Vai, vai Bota o povo pra balançar Vai, vai Bota o povo pra balançar Vai, vai Bota o povo pra balançar Chama-se o lindade Bora por, bora por, bora por, bora pra, bora Lá maior Lá maior Aquele chaco-xaco da minha guitarra Quem, 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 quemquem Quem é essa a cara Faz o coração pro canário aí Joga a mão pra cima, ô patina a palma da mão Tchá, 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 tchá Um, dois, sai do chão O canário tá chegando Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé O canário tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando O canário tá chegando O canário tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando E o conceito da favela, sabe que o bivete tem Quando chega a pé de paz, o rosto que te convém O conceito da favela É pra sair do chão, Salvador Sai, sai, o canário tá chegando Quebra, quebra O canário tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando O canário tá chegando Ha, 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 futebol, perfeito, futebol Aê, aê, aê Aê, aê, aê Chegando, chegando em praça Chegando, chegando em praça Sobe mais, sobe aí, sobe, sobe, sobe É, Rafinha, é na dois Duas letras, duas letras, febre Um, dois, três, e O canário tá chegando Vai, chegando em praça Pula, sai O canário tá chegando Chegando em praça Chegando em praça O canário tá chegando Vai, que pesado Em pesado O canário tá chegando Chegando em praça Eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Se vier tem 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 Segurei Só quem tá solteiro Joga a mãozinha em cima Só quem tá enfendeu Joga a mãozinha em cima Só quem é paiano Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Um, dois, seis, seis Sai da pete que lá vem a zurra 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 Eu amo você Tá faltando gente Tira a camisa Quem não tira a camisa Vai morrer indo pra casa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Meu tecladista é com você, valeu? É com você, valeu? Um, dois, quatro Tira o pé do chão E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem, cadê a galera da Boa Vista? Cine de parceiro, sai, 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 se vier Eu bagaço, eu bagaço Quebra, 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 quebra Eu bagaço, se vier, eu bagaço, se vier, eu bagaço Sai da frente que lá vem canário, sai da frente que lá vem gigante Sai da frente que lá vem gigante Sai da frente que lá vem canário, sai da frente que lá vem canário Sai da frente que lá vem canário, sai da frente que lá vem canário Me dá um faro, me dá um faro, me dá um faro Acordo às cinco da manhã O vizinho que é conspirado Tá dizendo que eu estou podendo com o bagulho errado Cumpri a minha marca, mas eu sou ladrão Meti meu cordão de ouro, mas eu sou ladrão Eu levantei o meu barraco Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Eu colo no reggae dos farões Salvador, canta aí que eu quero ouvir Ô maloqueiro É da Boa Vista do Lopato Ô maloqueiro, maloqueiro azado Liberdade São Cristão Crescente, 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 vai Eu vou para aloqueiro, maloqueiro azado Lembra Sai da minha frente Ô maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Aloqueiro, maloqueiro azado Eu vou para a segunda manhã De segunda a sexta é trabalho O vizinho que é conspirado Olha o show aí Comprei a minha barca, mas eu sou ladrão Medi meu cordão de ouro, mas eu sou ladrão Levantei o meu barraco, mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Eu colo no reggae dos farões Sai do show, sai Ô maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro Vou para a minha frente Aloqueiro, aloqueiro azado Aloqueiro, aloqueiro azado Aloqueiro, aloqueiro azado Sai da minha frente Ô maloqueiro, maloqueiro azado Vai gigante Vai gigante Vai gigante Ô maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, aloqueiro azado Sai da minha frente Ô gigante Meu parceiro, eu tô bolado Só tem x-nob Caguete atrasalado Ô periquito Esses bocais de cocô Alemão com os tirados Responde, quinto, responde Vem, Guido, B.O. Igor Canário Meu parceiro, eu tô bolado Só tem x-nob Caguete atrasalado Meu parceiro, periquito Esses bocais de cocô Alemão com os tirados No cotovelo, sentidor Como um touro, sou feito trem Se vier bem Contra esse mão, eu tô vacinado Deus tá do meu lado, nem vem A inveja que você tem Pra mim não vem Contra esse mão, eu tô vacinado Tira o pé, sai do chão Sai do chão Eu faço reggae no meu apê Quebra! Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só Cospirando Só, só Cospirando Só, só Cospirando As periquetes, as periquetes As periquetes me querem Só porque eu tô cantando Só, só Cospirando Só, só Só, só Cospirando Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só Cospirando Só, só Só, só Cospirando Igor Cornário Vamos ver Quem gostou faz barulho pra mim Mas muito, Salvador Muito, muito barulho Pra Igor Cornário Por favor Máximo respeitinho Gratidão 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 sempre Você sabe que você é meu irmão E não é de agora É porque tem uma galera Que acha que a gente se conhece agora Ave Maria Mas será não? Acho que tem noção Não, quem tá ligado, tá ligado Tá ligado, é verdade Quem tá ligado da nossa caminhada, tá ligado Pra quem não sabe Igor Cornário A gente se conhece, caramba Desde 17 aos 18 anos, cara Hoje eu tô com 34 Eu tô com 38 Caramba, olha isso Mais de 15 anos Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né pai? Amém, cara, amém Hoje a gente E literalmente a música de estudo A favela venceu Venceu Quando a gente fala A favela venceu Hoje a gente venceu Porque somos pais de família Verdade Hoje a gente venceu Porque a gente Quebrou as estatísticas Literalmente A gente venceu Porque a gente tá conseguindo Com o nosso sonho Que se tornou realidade hoje Passar uma boa mensagem Pra nossa galera Inspirar muita gente Claro Do mesmo jeito que nós começamos Tem muitos diamantes também Que já já vão estar também aqui Junto com a gente É verdade Não é isso? Que vão representar Vão cantar pros nossos filhos Pros nossos netos Que com certeza vai ver esse vídeo aqui Mais à frente Tá ligado? Aí, ó É sobre isso É sobre isso, tá ligado? Chama 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 Um Dois Sai do chão Vai Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Sai do chão Estão dizendo que eu estou Induzindo a malandragem Conta da coisa pra se preocupar Com o desemprego Com a desigualdade Querem me calar Me excluir Deve ser porque Sou canário Sou do gueto Canto aqui a realidade Querem calar a voz Que a favela Abraçou de verdade Vou quebrando as barreiras E cantando o dedo calibrado Aponta pro céu Aponta pro céu Eu não tenho nada a temer Porque Deus está do meu lado Não tenho nada a temer Não tenho nada a temer Por que Deus está do meu lado? Ei, por que? Eu tô de frente 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 A porra pega Vai, vai Porra pega Sai do chão, galera A porra pega Porra pega Porra pega Porra pega A porra pega A porra pega O bicho pega A porra pega O ender Eu tô no baile da santinha O maior do Brasil O maior do mundo Quem gostou bate na palma da mão Que eu já fui Dá um salve pro canário Aê A gente se vê na pipoca do canário Sexta-feira na Barra E segunda na Avenida A maior pipoca do mundo A gente se encontra no carnaval Leo Te amo Satisfação, velho Obrigado Obrigado a toda a família Leo Soltana Salvador Produções Gratidão Tchau Tchau